O primeiro gol no Arrudão saiu com a Thirson aos dois minutos de jogo. Aos nove minutos, Ligeiro marcou o segundo do Marreco neste lance em que o Alain cobriu o goleiro. Aos doze, Léo Brum fechou o placar da primeira etapa em 3 a 0. No segundo tempo, o quarto gol foi marcado por Gonzales logo no início, no primeiro minuto. Faltando oito para o apito final, a Thirson marcou o quinto da equipe da casa. Faltando dois e quinze, Gonzales também marcou o segundo dele e o sexto do Marreco. Quem fechou a goleada em 7 a 0 foi Fabinho, faltando um minuto e 53 para o término. A vitória em 7 a 0 colocou a equipe do Marreco na liderança do campeonato com nove pontos.